Dona Celina diz que já foi preparada e levou para o açougue mais dinheiro na bolsa. Já estava muito caro, né? E agora está um pouquinho mais caro. Neste açougue, o quilo do contra-filé ficou R$ 3,00 mais caro nas últimas semanas, R$ 33,90. A alta atingiu também a carne de segunda. O quilo do acém está em média R$ 2,00 mais caro que no início do mês. O presidente do sindicato dos açougues de Goiás explica que o reajuste tem dois motivos. O primeiro deles é a demanda internacional, principalmente da China, que está aquecida. Desde o ano passado, as exportações nunca pararam, né? Então, com o preço do dólar alto, isso influencia muito o nosso mercado interno. A concorrência com os frigoríficos exportadores influencia no nosso preço do mercado interno. O outro motivo é climático. Os estados do centro-oeste do Brasil, que são grandes produtores de proteína animal, estão em plena estiagem. Isso se reflete na qualidade dos pastos e na produtividade. No mês de maio, o preço médio da arroba do boi, pago pelos açougues, era de R$ 180,00. Em julho, subiu para R$ 205,00. Uma alta de 14%. Até a carne suína está mais cara. Em maio, o quilo era vendido em média a R$ 6,60. Em julho, subiu para R$ 9,60. 45% de aumento. Tivemos um aumento muito significativo, surpreendemos até com esse aumento. E ainda não repassamos, porque não sabemos se esse preço vai se manter no mercado. Este dono de açougue diz que está difícil não repassar tantas altas para o consumidor. A gente tenta segurar esse aumento o máximo possível para o cliente. Tentar repassar o mínimo desse aumento para o cliente aqui na ponta, aqui na gôndola. E aí O que é isso?